E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí Tu tranquilo? Pescoçudo aí, ó Tu tranquilo na paz, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui um Por aqui tudo Igual, nada mudou Tô aqui sem caminhões ainda, sem Sem perspectiva de dar início nesse trampo aqui esse ano Vai ficar pro ano que vem isso aqui O material já tá amontoado aí, ó Uma boa parte dele, igual vocês tá vendo aí atrás aí, ó Tá vendo? Já tem esse acesso aqui pronto, né? Mas esse outro que eu fiz ontem, ó E a promessa que eles têm aí é de mandar caminhão ainda essa semana Mas até agora, nada Então eu tô aproveitando hoje aí pra Fazer a troca do óleo hidráulico da escavadeira Já troquei o óleo Aí ó, o óleo velho Mais uns que tá no carro aqui, ó Mais uns galões aqui Tirei 180 litros Já coloquei o outro Agora falta Agora falta Funcionar ela Pra chegar ao nível do óleo ali Só que aí antes disso Essa escavadeira aqui, ela tava Superaquecendo um pouco a temperatura Você entendeu? Ela fervia um pouco Subia a temperatura Eu tirei a bomba d'água dela Porque Bomba d'água não A A A válvula temostática dela Eu tirei fora Vou trabalhar uns dias com ela sem a válvula Pra ver o que acontece Entendeu? Pode ser a válvula temostática Mas Sobre Radiador Não é Porque Não tem vazamento Não baixa a água Tem radiex Tem um aditivo no radiador Então a única solução que eu encontrei Foi tirar a válvula temostática dela E Vou trabalhar aí pra ver se Ela vai aquecer de novo Você entendeu? Eu suspeitava também do óleo hidráulico Até perguntei aí Mas Não tive o conhecimento ainda Mas de qualquer forma O óleo hidráulico Ela tá trocado já Troquei hoje Vocês ainda tá Falta completar aqui Chegar no nível Depois que eu trocar Tirar a temostática dela lá Aí eu Funciono E vou fazer os testes pra ver Se ela vai Melhorar Na sombra aqui É isso daí ó Tá uma foto Peraí A gente tá parado aí Não aguardo né Aqui depende da usina A usina que Os caminhões que eles arrumaram Tem que fazer um tal de Bem off aí Sei lá Um negócio aí Uma preparação né Primeiro Pra depois tá Iniciar aqui na No trabalho Então eles Vai demorar Isso aí eu acredito Que só ano que vem agora Eu não posso sair daqui né Porque a gente tá nata por dia Então enquanto a máquina Tá aqui A gente tá ganhando Aí agora Caso contrário Eles peça pra Retirar o equipamento É diferente Entendeu Mas por enquanto Não é ficando aqui Mas acredito que só ano que vem mesmo Esse serviço aqui Tem muito material pra retirar ali Olha lá Isso ali é só a frente Do que vocês estão vendo ali Vai lá Vai pro fundão lá